Olá, eu sou Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, um resumão de tudo que bombou nessa semana. E aí, prontos para o terceiro dia de 21? Esse é o sexto programa e adivinhem, já temos mais de 60 apoiadores financiando o nosso projeto. Aqui na redação, imagino que no país todo, começamos a semana também com um sorriso gigantesco. Afinal, testemunhamos a aplicação da primeira dose da vacina Terenavac no país e no último período. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que trabalha aqui na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, se emocionou e emocionou o país a receber sua primeira dose. Acredite na vacina. Mas, passada a euforia do início da vacinação, durante a semana precisamos enfrentar mais alguns problemas do Brasil de Bolsonaro. Após o pedido da Fiocruz, o governo brasileiro negociou a compra de 2 milhões de doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e o Laboratório Britânico AstraZeneca. Os lotes da vacina são produzidos na farmacêutica indiana Bharat Biotech. Um voo chegou a ser disponibilizado pela Companhia Azul para trazer a carga da Índia. Mas, adivinha? O governo indiano informou que a vacina ainda não podia ser disponibilizada para o Brasil. Da quinta-feira, depois do vergonhoso dia D, hora H, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, aliás, tem um histórico bastante comprometedor, afirmou que ainda não havia data exata para a importação das vacinas. Para quem é especialista em logística, o ministro militar está tomando um 7 a 1 bem lamentável. Por sorte, a solução foi resolvida e as vacinas já estão a caminho do país, quase uma semana depois. Na entrevista mais impactante dessa semana, aqui na Diálogos do Sul, o cientista Lucas Ferranti afirmou ter alertado autoridades de Manaus sobre a segunda onda. Mas ele foi ignorado e faltaram ações e providências para conter a pandemia. Ferranti explicou que, com o surgimento da nova cepa, a B117, ele tem visto o mesmo negacionismo. E alerta, as coisas não vão ficar bem, elas tendem a piorar e políticos precisam ser responsabilizados. Na contramão do seu alerta, as gêmeas milionárias de Manaus geraram polêmica após serem vacinadas e postarem foto nas redes sociais. O Ministério Público do Amazonas não aceitou a justificativa do prefeito de que ambas trabalham na linha de frente da pandemia, desde o início de 2021, e abriu investigação para apurar um desvio no grupo de prioridades na vacinação. Gabriele e Isabelle são filhas de Niltinho Lins Jr., herdeiro do hospital e da Universidade Newton Lins. A família da elite manauara mantém negócios com a prefeitura e o governo do Amazonas. Bom, o episódio gerou revolta pelo fato de o prefeito não dar prioridade aos profissionais de saúde que trabalham realmente na linha de frente nos hospitais. O caso e outras graves denúncias, como o sumiço de 60 mil doses da vacina, fizeram com que a vacinação fosse suspensa na capital amazonense. Por determinação de Nicolás Maduro, a Venezuela está ajudando o Brasil na crise sanitária de Manaus com o envio de milhares de litros de oxigênio. Cerca de 100 mil litros foram carregados na siderúrgica del Orinoco. O país vizinho também enviou 107 médicos, além de materiais e insumos hospitalares, para a capital do Amazonas. Como sempre, muito mal agradecido, Jair Bolsonaro menosprezou a ajuda. Enquanto isso, por outro lado, movimentos populares, partidos e integrantes da sociedade civil fizeram um ato em Brasília para agradecer a iniciativa do país vizinho. A boa notícia da semana é que, com todo esse caos, a popularidade do Bolsonaro caiu tanto que até a TV do seu velho amigo Edir Macedo precisou criticar o Capetão em rede nacional. Outro reflexo foi sentido nos inúmeros pedidos de impeachment que estão ocorrendo pelo Brasil. Já são mais de 60. Como diz aqui o nosso amigo José Dirceu, nada é mais urgente do que legalmente, dentro da Constituição, dar fim a esse governo. A questão que fica é, empichado Bolsonaro, quem assume é Mourão. E Paulo Canabrava alerta que a troca é bem problemática. O ideal seria caçar o governo inteiro e não trocar um vira-latas por um pitbull. A edição dessa semana não podia terminar sem a posse do presidente Joe Biden e sua vice, Kamala Harris. A cerimônia foi repleta de momentos bem marcantes. Lady Gaga cantou o hino nacional dos Estados Unidos, enquanto Jennifer Lopes emocionou ao som de This land is your land. Destacamos aqui a maravilhosa poetisa Amanda Gorman, que desafiou os estadunidenses a se unirem e deixarem para trás um país melhor do que aquele que nos deixaram. Em seu discurso, Biden fez questão de expressar a vitória da democracia e chamar pela união entre os estadunidenses. Ele ainda pediu um minuto de silêncio pelos 400 mil mortos por coronavírus e frisou que a política deve ser deixada de lado para finalmente enfrentar a pandemia como uma nação. Sobre esse governo que se inicia, eu os convido a ler nosso especial Biden para a América Latina, no qual a gente avalia o que deve mudar para a nossa região. Paulo Canabrava observa que não será fácil para Biden e que a aposta para o Brasil pode estar na consolidação do caos. Bom, como vimos, na teoria tudo pareceu muito lindo, diverso e representativo. Agora nos resta esperar os próximos capítulos dessa nova página na história do mundo. E essas foram as principais notícias da semana. Essa produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana. Bom final de semana. Cuidem-se e cuidem dos seus. Tchau, tchau. Tchau.